Olá, estamos de volta e hoje com um casal que escolheu o mês e a semana dos namorados para oficializar a relação. Falo-vos do Mário e da Cadi. E o Bodas esteve presente desde a escolha do vestido de noiva até a hora do sim e a troca das alianças. Muita emoção e lágrimas, por isso não saia daí e conheça mais essa história. É chegado o momento em que a noiva fica mais ansiosa, a escolha do vestido de noiva. Olá Cadi, bom dia. Já gostou de algum? Por enquanto ainda está escolhida. Está escolhida? Sim. E pelos vistos trouxe alguém para acompanhar. A mãe, a sogra. Quer dizer que a Cadi é um indecisa, teve que vir uma roupa para ajudar. Então, acho que já escolheu. Estava aqui a ver esta. É possível? É possível. Ah, possível. Muito giro, a ver a mãe. O que é que acham dessas? Essas pedrarias todas. Dá uma classe também no vestido. Mas também não precisa sejarem. Tu vai experimentar? Não, não. Ela conheceu o Mário quando, uma vez dessa, o amigo de casa levou lá para a nossa casa. E foi daí o Mário estava acabado de chegar, recém-chegado do África do Sul. Olhei para ele e disse, hum, isso não. Ele, eu pensei que fosse assim, igual os outros rapazes, mulherengo e tudo mais. Mas não, estava enganado. E daí começou aquele clima de romance e nós começamos a meter assim, um bocadinho de gindum. Baby, tu me fazes voar, a saudade consome. Está larga, né? Está larga. Não gostaste muito também. Não, não, não. Mas é tão giro, tem detalhes tão giro mesmo. Não, provar outro. Começamos a sair, a conversar e quando demos conta, nós dois estávamos apaixonados. E não foi necessário, tipo, falar, olha, que estamos a namorar. Nós dois sabíamos, era como se fosse uma química. Também não, não é, mãe? Não é isto. Foi uma vez que eu encontrei os dois aconfessados na rua e eu disse, ouvia dizer já que eles tinham qualquer coisa. Então eu pedi, eu disse, eu, moço, olha, eu quero falar contigo. Minha mãe sentou toda séria. Ah, quem é o rapaz? Ele disse, eu sou o Mário. Eu estava assim com um pouquinho de receio, acho que eu não estava preparado, porque era algo, outro nível da relação, outro passo da relação. E ela deu conta que as minhas intenções eram boas, que eu era um bom jovem. A partir daí foi mais fácil, que é para marcar o pedido. Está mesmo giro. O papo está quase a lagrimagem. Já? Ainda não é isso. Descubrirás como eu te amo. Te amo. Não me deixa aqui não. Esta é possível. Bebe, dê-me a tua mão. As rendas ainda continuam muito em voga e é um estilo mais romântico, mas atualmente, mesmo a nível da moda, não é fashion, existe muitas lentejolas e muitos brilhos. Então os próprios estilistas também estão a optar nas suas coleções a fazer uma sinergia de estilos com alguns brilhos e alguns, agora a nova coleção vamos receber, com alguns bordados também e rendas e fazer tipo uma mistura de ambos os estilos. Por que é que escolheste esse, carinho? Por ser mais simples, gostei desse. Por isso. Acho que tem menos adornos, não é? Por dia é possível. Por dia também, no civil é uma coisa assim mais soft. Noiva é sempre noiva. E noiva, o que é que acontece? Há muita indecisão, até porque a oferta é muita e muitas das vezes acaba por nos confundir. E então há sempre aquela remitência de vem hoje, depois vem com a madrinha, depois vem com a mãe e sucessivamente ela vai escolhendo o seu vestido. É o próprio dia, gente. É o próprio dia. O noiva, onde é que está? O noivo fugiu. O noivo fugiu. Nós também fazemos um certo aconselhamento do que é que se usa, o que é que está em tendência, o que é que fica melhor, porque por vezes também é importante saber e ter a noção de que cada corpo também pode vestir um tipo de vestido. Será que agora os cestinhos das alianças já estão a sair um bocadinho, porque agora anoto que tem... Esse não é aquele tradicional, não é? É um cesto que nós temos aqui exclusivos na loja. É mais atual, mas que de certa forma as pessoas agrada esse tipo de trabalho do que aquele cestinho convencional do tempo dos nossos pais. Serão quantas anjinhas? São quatro. Por que o vermelho e o branco? É a minha cor preferida. Além disso, também tem o amor, paixão. Tão profunda, tu. Mas gostei, o efeito do vermelho no vestido. O sapato também, né? Ah, pois é. O sapato. As luvas também. E agora está a se usar muito, né? Está em alta. Ela guardou E até o meu orgulho Ela derrubou Ela me está a roubar Não faz assim Vira um dama um babão Moça, tu és o meu avião E o destino Ele está sempre a viajar. Ele disse, antes de eu ir eu tenho que deixar já noivado. Tenho que fazer já o noivado e tudo mais. Primeiro perguntei se ele estava mesmo interessado em ficar com a minha filha, né? Chamaram-me, sentamos, conversamos e eu disse realmente que amava Tadi. E eles deram conta pelas ações, que eu realmente amava a filha delas e tinha realmente muito boas intenções. A família dela foi uma família simples, disse que é para mim trazer essas coisas que são necessárias num pedido. Aproveitamos aquela oportunidade de fazer a apresentação às famílias, apresentarem-se, conhecer-se também melhor, fecha-fecha e pronto. Depois do noivado, houve a gravidez. Ficou feliz, ligou para os pais dele e eu falei com os meus também. Será então? Já houve o pedido. Vamos fazer o casamento. Quando eu percebi que ela estava grávida, foi assim, ela nem se abriu comigo, foi falar com a tia. E a tia me tirava umas endireitas. Depois, eu tinha acabado de sair para um trabalho, chego em casa, eu olho para ela, estava assim, meio desconfiada. Depois, ela disse, a tia, eu preciso falar comigo, qual é o assunto? Ah, porque eu ontem fui no hospital, eu puse a mão na cabeça, eu disse, meu Deus. Mas pronto. Há uma orientação para que vocês possam ter um casamento feliz. Você deve amá-la de todo o seu coração. Fazer de tudo. Para quê? Para que ela se sinta feliz ao seu lado. Eu vejo um relacionamento positivo. E acho que o Mário respeita muito a Kadir também. São muito amigos, acima de tudo. Eles dançam bem. Não tem aquela de ciúme. Ou seja, o ciúme é normal, né? Mas não é aquele tão exagerado. E a orientação que vem da palavra é a seguinte. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Porque, por exemplo, é óbvio que você não vai se submeter a agressões físicas, por exemplo. Até porque se ele ama, ele não vai fazer isso. É ou não é verdade? Eu sou mais ciumenta. Às vezes, né? Quando uma colega liga e, indireitamente, você vai ouvindo a conversa. Tem aquelas mocinhas atrevidas que querem saber onde é que ele está e essa coisa toda. Dá-se um ciúmezinho. Fico um pouco chateada. Mas ele entende. E me põe calma. Com essa aliança, eu cedo o meu compromisso, o meu juramento. Eu te amo. A minha qualidade é que, pronto, eu noto nela, é que ele é uma menina, uma filha muito calma. Não gosta muito de se misturar, onde está, está. Se vê que está no quarto, está no quarto, não gosta do barulho, não gosta. A qualidade dela, que eu gosto mesmo dela é essa. Porque é uma menina de poucas palavras. A decoração do casamento vai ser vermelha. E mais algumas cores, assim, juntas. Mas não vai ter muita confusão. Vai ser algo lindo. Eu vi algumas fotos lá de alguns casamentos que houve. Foi uma coisa linda. A cadeia que está fazendo tudo, desde a decoração, desde o salão. E eu também acho que isso realmente é mais para as mulheres. Acho que o casamento é 100% das mulheres, 50% do homem. Os preparativos estão a correr muito bem, sem dúvida. Nós também fomos, agradavelmente, suprimidos pelo lado da família da moça. Então, basicamente, eles é que estão a tratar tudo, com o nosso apoio naturalmente. Temos estado em coordenação. Como nós dizemos, geralmente, a festa do casamento é a festa da noiva. Conheço o marido há 30 anos atrás. Mas crescemos juntos. Acredito que esse é o momento mais importante da vida dele. E eu, como grande amigo dele, estou a fazer parte desse momento importante da vida dele. Porque o ano passado, nesta data, eu também estive a casar. Como vem, sou casado. Palmas para uma corajosa Bruna. O ano passado, nesta data, eu também estou a fazer parte desse momento. E eu, como grande amigo, estou a fazer parte desse momento. E eu, como grande amigo, estou a fazer parte desse momento. É impressionante. O Mário e a Kadir têm um relacionamento super saudável. Não sei se é por eles partilharem a mesma fé, eles têm um relacionamento invejável. Eu não sei, não me lembro de algum dia o Mário tem qualquer letejo, ou seja, com a Kadir. É para ser um casal mesmo, para a frente, para essa novela. Ela é que continua a ser minha mãe, minha irmã, minha mulher, minha namorada. Acho que ela é o meu, do lado feminino, ela me completa. E a mensagem só deixa de coragem e, sobretudo, de superar as dificuldades. Porque as dificuldades vão existir, quer dizer, o mundo é mesmo feito com dificuldades também. O jovem que se casou é um irmão mais velho, uma pessoa simples, humilde, batalhadora. Graças a Deus, foi uma pessoa que sempre perseverou, conseguiu finalizar o ensino superior, se casou. E eu, pelo pouco, com essa nós valei também uma pessoa humilde, e os dois compactuam com a mesma ideia. Abra a volta, vou querer dançar! Abra a volta, vou querer dançar! Agora que ela se casou, vai nos deixar, mas vamos estar sempre com ela, na medida do possível. Nunca distante! Nunca distante! Nunca distante! Ela estará sempre aqui conosco! Eu espero que eles sejam muito felizes, tudo de bom para ele e a mulher, e o filho que vem aí, e desejo sucesso na carreira profissional do marido e da mulher. Chegamos ao fim de mais um programa, mas a próxima semana estaremos de volta com mais um casal. Por isso, até já! Tchau! Tchau!